Agora não dá pra ver que eu sou careca. Já falei que eu sou careca. Já tá gravando? Já. Ah, não, parece nada isso. Tem nada a ver. De protesto. Não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. A moça, ela fala que a moça é muito sedentária. Tá lindo, não, não. Tá gatinho, não. Olha lá. Gatona, hein. Ó. Ó o carecite. Ó, ó. Tá gatona, hein. Tá gatona, hein. Tá parecendo os contagios amarrados. Tchau. 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 Tchau.